E aí pessoal, tudo bem? É muito bom ter você aqui. No vídeo de hoje vamos falar sobre esse Fastback aqui, ó, chegou pra gente fazer um tratamento nele e ele tá cheio de adesivos aqui, ó, tá vendo? Adesivo de lacre. Mas só quando você olha pra esse carro aqui, ó, é um carro zero KM, é um carro realmente tá plástico aqui, ó, é um carro zero. O que que é isso aqui, pessoal? Avaria de transporte. Esse carro aqui, quando ele chegou na concessionária, ele caiu da cegonha. Deu essa colisão aqui, ó, deu esse dano, deu essas marcas aqui, quebrou esse vidro traseiro e esse carro, ele foi pra uma espécie de leilão. Então o mesmo dono que ia comprar na concessionária, comprou um leilão com um desconto. Dá uma olhadinha aqui pra você ver, ó, aonde tá com adesivo, tava com adesivo e aonde não tá. Não sei se vocês vão conseguir perceber, mas aqui tá mais branco do que aqui, ó. Então é um carro que encardiu, ó, ele ficou encardido, devido ter ficado um tempo lá no pátio, também tem essas marcas aqui, muitas pessoas pegam materiais pontiagudos pra tentar tirar. E aí degrada toda a superfície do verniz. Então nós vamos fazer um serviço de tirar esses adesivos, um polimento nele inteiro, mas é um polimento só pra puxar brilho e desencardir, não é um polimento de nível de correção alta. Algumas partezinhas que tava com adesivo ficou um pouquinho de marca. Daí vocês vão nem conseguir ver, só eu consigo ver aqui pela luz, ó, aqui na luz, bem detalhezinho, bem leve mesmo. Lá fora, às vezes, o cliente nem vê. Mas, como eu já tô aqui fazendo o serviço, eu já vou fazer um aqui, ó, só localizado em cima, nesse carro, pra tirar essas marcas. Eu tô aqui com uma máquina chamada nano-híbride. Ela pode virar tanto em órbita assim, como com rotativazinha. O esquema de polimento com essas maquininhas, ao mesmo jeito que com a máquina roto-orbital normal. Você faz um pouquinho de pressão pra desbastar e puxa ela pra fazer o acabamento. Vou dar um exemplo, tá vendo essa marca aqui, ó? Lembra aí? Ó. Se eu, eu já tô com um pouquinho de abrasão do composto aqui ainda. Se eu colocar aqui agora, e aumentar a rotação, ó, vocês vão ver que ela vai começar a desbastar, ó. Você vê que o branco fica até mais branco, ó, comparado com o resistente do carro. E daí não deve dar pra vocês verem direito, mas aqui, ó, tá mais branco uma bolinha do que aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu tô fazendo localizado com essa maquininha menor, vou fazer aqui em cima também, porque foi onde quebrou o vidro traseiro, pra eu realmente tirar essas marcas de ponta a ponta. E depois, eu vou entrar com uma roto-orbital, com diâmetro maior de boina. Aí, eu devo usar ou um 3 em 1 da Menzerna, ou eu devo usar uma cera cleaner, tipo uma blend cleaner, sabe? Uma cera cleaner no carro inteiro. Pra o quê, pessoal? Puxar o brilho e entregar pro cliente ele 100%. Depois eu mostro pra vocês o carro pronto. Se eu não conseguir mostrar ele pronto nesse vídeo aqui, você vai fazer o quê? Você vai seguir o nosso Instagram, vou deixar aqui embaixo agora, porque lá você vai acompanhar todos os serviços diários aqui do nosso grupo. Seja esse carro aqui, mostra a moto ali, ó. Seja aquela moto ali, seja esses outros carros aqui, ó. Tem um carro, tem um Corolla, tem um bagunça também da mudança de espaço. E tem mais um monte de carro na linha de produção lá. Fechou? É muito bom ter você aqui. Espero na próxima. Forte abraço aí. Tamo junto.